startups aí. E aí eu queria convidar a Juscelia a falar um pouquinho e aí explicar para todo mundo como é que é a vida de startup em pandemia, Juscelia. Fala um pouquinho como é que é, o que é pivotar, como é que se comporta nesse momento. Bom, Gustavo, bom dia, bom dia a todos, bom dia Marcos, Guilherme. Cara, difícil? Bem difícil. Eu acho que a gente tem uma característica, a Smart Tour, que além de ela ser uma startup como a maioria das startups brasileiras, que são pequenas, se você pegar e passar por uma peneira, startups que recebem apoio financeiro são poucas, então a gente fica no grupo das startups pequenas, nós também somos uma startup que atua com turismo, que foi o mais afetado com a pandemia, é claro, todos os setores foram, mas o turismo especial foi o primeiro e acho que vai ser o último a retomar, e também trabalhamos com gestão pública, então a gente está por todos os lados cercados dessa parte de burocracia. Bem, a Smart Tour surgiu em 2018, né, a gente foi o primeiro projeto da lei de inovação, a gente já estava atuando, estruturada um pouco a tecnologia, a startup, quando a gente foi aprovado, o primeiro projeto aprovado pela lei de inovação e efetivamente realizado, né, que a gente conseguiu a captação desse recurso. A gente atua com turismo, com geração inteligência de dados para secretarias de turismo, utilizando a internet das coisas. Então, é uma startup aí que a gente já, nós fomos pioneiros no Brasil, na área de tecnologia voltada para o turismo, tivemos muitos reconhecimentos de prêmios nacionais e internacionais voltados para essa área, só que quando chegou a pandemia, simplesmente sumiu tudo, né, todos os nossos contratos que são com gestão pública, os turistas sumiram, os atrativos turísticos ficaram vazios e, bom, não preciso explicar o que aconteceu naquele momento, né. A gente teve uma sorte grande porque a gente também está incubado em haver, né, lá em Portugal. Então, a gente percebeu como é que a pandemia estava se comportando lá na Europa, principalmente no setor turístico. A gente não imaginava que ia ser um impacto tão grande como foi aqui no Brasil, na área de turismo. Sabia que ia ser grande, mas não que ia ser tanto. Mas a gente já estava mais preparado. E a gente já começou a criar uma solução, né, sabendo que não ia ter como comercializar, primeiro porque a área de turismo ia ficar sem verba para investir, não ia ter turismo, ia demorar, vamos dizer, seis, oito meses, no mínimo, para voltar. E aí a gente começou a pensar o que fazer? O que fazer agora? Não só quanto startup, mas principalmente para eu conseguir reverter esse cenário, ajudar a reverter o cenário, principalmente de segurança nos destinos turísticos, para que eu pudesse efetivamente vender o meu produto depois. Então, a gente ficou aí junto à equipe Brasil, equipe Portugal também, estudando muito bem a pandemia, era uma coisa sem precedentes. Então, muito difícil você criar uma coisa nova de uma maneira muito rápida e isso é uma coisa muito legal desse setup, porque a gente consegue reverter cenários muito mais rápidos do que uma empresa convencional. Em três dias a gente estava pensando qual seria a solução, em um mês a gente criou essa solução, em dois meses nós fomos top 10 do mundo pela Organização Mundial de Saúde, de Turismo e da ONU e emplacamos aí como uma solução top 10 do mundo no combate ao coronavírus e principalmente no retorno das atividades econômicas, que é o Smart Tracking, né, que é a plataforma de relacionamento de contatos de Covid-19, que está implementada aqui em Florianópolis, e utilizando o QR Code, então a gente consegue detectar estabelecimentos e pessoas que tiveram contato com o testado positivo no período de incubação da doença. Enquanto a Apple estava, o Google e a Apple estavam pensando em desenvolver o sistema, a gente já estava com o sistema operando e hoje nós somos a única plataforma mundial que consegue fazer rastreamento sem utilizar aplicativos, sem utilizar Bluetooth, sem utilizar geolocalização. A adesão é a maior adesão por usuários fora da China, então, quer dizer, a China é obrigatório para o rastreamento, então em um país onde não é obrigatório, Florianópolis tem o maior registro, chegou a bater 93% de uso da rastreadibilidade no transporte coletivo e mantém uma média hoje de 80%. Então fomos muito felizes nessa pivotagem, não foi uma pivotagem, na verdade, a gente criou um sistema do zero, que não é o nosso core de trabalho, a gente segue com as rotas, mas a parte complicada disso tudo é que o nosso cliente continua sendo a gestão pública, e aí a gente cai nessa questão que o Marcos falou, a contratação. Uma coisa que acontece com as startups, e aí eu me arrisco a dizer que é 100% das startups que atuam com a gestão pública, é que os investidores fogem da gente. A gente chega para apresentar um produto para investimento, já faz parte da tese de investimento dos investidores não investir em startups que atuam com gestão pública. Então isso é muito complicado. E aí quando você pensa em passar um produto seu, que você criou, que você teve um trabalho gigantesco para validar, você cai na lei da licitação, que você tem que regular esse valor ou você vai para uma licitação. Se você vai para uma licitação, corre o risco de você gerar um novo concorrente, né, porque bom, não é segredo nenhum como a tecnologia é feita, né, no seu eventual. E muitas coisas que acontecem às vezes, a própria gestão pública acaba, ah, deixa eu ver como é que funciona e eu vou fazer igual aqui, é como se a tecnologia fosse assim, se não tivesse o know-how das pessoas que estão por trás, né. Então isso é um problema muito grande, isso não é um problema que afeta só nós. Eu te dou certeza que quase todas as startups passam por isso. Então, estamos entre a cruz e a espada, mas sem dúvida, assim, replicar iniciativas como a lei de inovação, para a gente foi fundamental aqui, porque a gente conseguiu burlar essa burocracia, né, a gente apresentou um projeto de qualidade, que ele foi aprovado pela qualidade dele, que ele tinha, conseguimos um valor bem acima do valor que era licenciado por, né, dispensa de licitação, se assim fosse por preço, conseguimos viabilizar e retornamos para a sociedade, que eu acho muito importante a gente ter esse retorno para a sociedade de uma verba pública, né, que você está utilizando, seja através de geração de impostos para a cidade, ou seja através de serviços, que foi o que a gente fez também. Então, essa é a nossa história. Bem legal, bem legal.